Um foragido da justiça é preso na MG 050 em Formiga, Roseli e João. Um foragido da justiça de 29 anos foi preso na MG 050 em Formiga durante a Operação Rota Segura. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o rapaz conduzia um caminhão quando foi abordado. Durante o procedimento, os militares, ao realizarem busca no sistema informatizado, constataram que haviam mandado de prisão em aberto contra ele. O rapaz contou que tem passagem por tráfico de drogas, sendo que respondia pelo crime em liberdade provisória. Ainda segundo a polícia, o suspeito agrediu com coronhadas a ex-namorada e efetuou um disparo de arma de fogo em via pública no último dia 2 de abril. A vítima tem uma medida protetiva contra o rapaz e, por isso, foi determinada a prisão preventiva dele pela vara criminal da comarca de Pará de Minas. O rapaz foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Formiga, Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.